No Tag Games, de volta! Então, gurizada, antes de começar esse vídeo, peço a vocês aí que deixem o gostei pra bater aquela meta aí de 100 likes nesse vídeo e já peço desculpas a vocês aí por não estar postando vídeo todos os dias e nem tão frequente como eu postava alguns dias atrás. É que agora eu estou aí concluindo um curso, então espero aí que todos vocês compreendam isso e em breve vai ter muitos mais vídeos no canal. Beleza? Então vamos pro vídeo! Então, gurizada, como vocês viram no título aí, esse vídeo é sobre PES 2017 de novo. Lembrando a vocês que vai ter vídeo diferente aqui no canal, como eu já disse, de gameplays, de jogos aleatórios e também jogos de terror. Então fiquem ligados, mas dessa vez aí é de Pro Evolution Soccer 2017. Tá dando muito o que falar aí esse jogo Pro Evolution Soccer 2017. Porque o primeiro trailer aí não agradou a muitos, mas esse novo trailer que foi lançado agora semana passada agradou e muito nesse foco total do Barcelona. Então, agora eu tenho aí pra vocês cinco motivos pra vocês comprarem o Pro Evolution Soccer 2017. Primeiro motivo é o controle da bola, gurizada. Procurando aí o realismo, a Konami focou muito na jogabilidade esse ano, para que os toques de bola ficassem com maior fluidez possível, dando mais rapidez ao jogo e com domínios e passes diferentes. Pro Evolution Soccer 2017 vai ter um controle aí da bola mais real, que é o que os jogadores aí queriam na versão passada, porque alguns diziam que estava um pouco ainda robótico, então esperamos que dessa vez aí realmente eles tenham acertado e corrigido isso. O segundo motivo são os problemas da versão anterior que a princípio foram corrigidos. Que problemas são esses? Então, segundo o Adam Bhatt, o gerente global do Pro Evolution Soccer, um dos maiores problemas foram os elencos. Porém, aprenderam isso com o Pro Evolution Soccer 2016 e que agora, nesse Pro Evolution Soccer 2017, terão aí essas atualizações dos elencos semanalmente. Isso mesmo, gurizada. Toda semana aí vai ter atualização de elencos no Pro Evolution Soccer 2017. Que é o que o pessoal aí queria que tivesse, que é uma coisa que puxaram aí do FIFA, que o FIFA tem isso daí e que agora no Pro Evolution Soccer, a princípio, vai ter também. Vamos ver se vai funcionar certo isso e que a expectativa não seja decepcionante. Total Team Control. Você vai ter a controle total do seu time em campo. O que isso quer dizer? Além da inteligência artificial ter sido adaptada, que eu já vou falar sobre isso também, Agora, você pode alterar manualmente também a forma mais efetiva que você desejar para o seu time agir em campo. Ou seja, você quer um ataque com força total? Você vai ter essa opção que irá funcionar de uma forma mais agressiva e competente nesse Pro Evolution Soccer. A inteligência artificial adaptativa. A inteligência artificial adaptativa é uma novidade nesse Pro Evolution Soccer 2017. O que isso quer dizer? Essa inteligência artificial adaptativa torna os jogadores controlados pelo player que entendam o estilo de jogo da pessoa. Ou seja, se adapta àquele estilo. Se você, por exemplo, gosta daquele estilo de toque rápido, tic-taca, por exemplo, e não gosta muito de drible. Gosta só do tic-taca mesmo. Quer aquele estilo de jogo mais objetivo. Os jogadores vão entender isso. Os jogadores secundários, no caso, que vocês não estão controlando. Eles vão se movimentar para que aconteça aí essa jogada que vocês preferem e se identificam. E o quinto e último motivo é os goleiros, grudado. Isso aí, os goleiros. Muita gente reclamava dos goleiros aí do Pro Evolution Soccer 2016, que era muito fácil. Era só bater que era gol. Eu vou fazer quase nenhuma defesa diferente. Mas nesse Pro Evolution Soccer aí, 2017, vão mudar. A Konami se preocupou muito esse ano com os goleiros. E foi uma das coisas, como eu já disse, que mais irritaram alguns jogadores de Pro Evolution Soccer no ano passado. Fazendo com que eles, agora, façam defesas mais difíceis e com mais diversidades nos estilos de defesa. Então é isso, gurizada. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei. Se inscrever no canal, se vocês não estão inscritos ainda. E se vocês gostam de FIFA também, fiquem ligados que eu vou fazer um vídeo aí também. De cinco motivos aí para vocês comprarem o FIFA 17. Então, já vou deixar um balão aqui com o vídeo. Ainda não fiz esse vídeo. Mas quando eu fizer, vai aparecer aqui. Acredito que essa semana eu faça aí esse vídeo do FIFA 17, os cinco motivos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos e... Falou!